E se eu te explicar, você não vai entender Vai rir de mim, querer me internar O amor perdido, expectativa, frustração A bomba tinha que explodir em alguém Essa é a vingança do meu desamor E alguém inocente não se deu bem O amor perdido, expectativa, frustração Efeito dominó Pra não te machucar, prefiro ficar só Me conheço bem, não posso mais ficar Vou te roubar, não posso mais ficar E pra não estragar o que pensa sobre mim Melhor me calar se me deixar assim Vou te roubar, não posso mais ficar Essa é a vingança do meu desamor E alguém inocente não se deu bem O amor perdido, expectativa, frustração Defeito dominó Efeito dominó Pra não te machucar, prefiro ficar só Me conheço bem, não posso mais ficar Vou te roubar, não posso mais ficar Vou te roubar, não posso mais ficar E pra não estragar o que pensa sobre mim Melhor me calar se me deixar assim Vou te roubar, não posso mais ficar Melhor me calar se me deixar assim Se eu te expliquei, tu ne comprendrais rien Tu rirais de moi, tu dirais que je suis folle Amor perdido, incertitude et frustration C'était bien sûr que quelqu'un allait morfler Voici la vengeance de mon mal d'amour Un pauvre innocent paye les frais Amor perdido, incertitude et frustration L'effet dominó Amor perdido, incertitude et frustration J'ai peur de te blesser Je dois m'en aller Je me connais Je ne peux plus rester Pour te protéger Je vais m'en aller Ah, ah, ah Pour ne pas te froisser Ne pas te decevoir Je disparaitrai Aller sans la tousse Pour te protéger Je vais m'en aller Je vais m'en aller Je vais m'en aller Peur de te blesser Je dois m'en aller Je me connais Je ne peux plus rester Pour te protéger Je vais m'en aller Ah, ah, ah E pra não estragar O que pensa sobre mim Melhor me calar Sou e me deixar assim Vou te poupar Não posso mais ficar Je vais m'en aller Je vais m'en aller Je vais m'en aller Là, la, la... La, tra, la... La, la, la... Woo-oh... Amém. 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 Amém.